olá pessoal seja bem vindo ao canal arte cultura e criação estou mostrando aqui pra vocês a minha jangadinha pronta já pessoal olha o jeito que ela ficou aqui toda filé pessoal com banco capotinho dá um close aqui de longe pra vocês verem como ficou isso aqui é o jeito que ela ficou pessoal depois de prontinha coberta com banco estou muito feliz pessoal muito contente de ter finalizado ela com a graça de deus foram 12 dias de serviço mas recompensador graças a deus terminei ela pintei ela com duas faixas azuis e uma branca aqui os encostos do banco pintei de azul como vocês podem ver pessoal ficou muito bonito aqui ela de cima pessoal a maré agora está seca qualquer na lagoa ontem à noite sábado vocês podem ver pessoal uma coisa de qualidade filé não é a primeira que eu faço essa aqui é a segunda jangada que eu faço a outra que eu fiz foi bem simplesinho mas estou graças a deus de ter finalizado pessoal é isso ai pessoal o negocinho coloca copa é isso ai pessoal finalizando aqui o vídeo valeu fiquem com deus e até a próxima e aí 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 Esse aí pessoal Banquinho Cofrinho de peixe Coberturazinha pessoal Aqui a escada Escadinha Dois corrimãozinho aqui Que eu botei com Cadeira de praia Pé de cadeira de praia Consegui reaproveitar pessoal É isso aí pessoal Valeu Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber as notificações De novos vídeos Valeu Fiquem com Deus Até a próxima